Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lara, sou estudante de arquitetura aqui na Mauá e hoje eu vou descobrir alguns motivos dos meus colegas de terem escolhido fazer arquitetura bem aqui. Vem comigo! Oiê, tudo bem? Tudo bem, e você? Qual o nome de vocês? Augusto. Gustavo. Gente, eu preciso tirar uma dúvida rapidinho. Me conta aí, por que vocês escolheram fazer arquitetura na Mauá? Desde que eu fui muito criativo e eu percebi que na arquitetura eu posso usar isso. Eu escolhi também pelo campus da Mauá e o nosso curso de arquitetura a gente consegue abranger muito aqui nessa área, porque é muito aberto aqui. Obrigada, gente. Qual que é o nome de vocês? Roberta. Bruno. Me conta aqui, por que vocês escolheram fazer arquitetura e arquitetura na Mauá? Bom, eu escolhi arquitetura porque eu sempre me interessei pela área e no dia a dia mesmo eu percebi alguns lugares que tinham uma falta de acessibilidade, essas coisas, começou a me interessar. E eu também descobri na escola a arquitetura neurodiversa, que seria para as pessoas que têm algum, assim, TDAH ou mesmo autismo. Eu acabei me interessando pela arquitetura por conta disso. Diferente? Nossa, eu gostei. E você? Eu acho que a Mauá tem um campus incrível. Além do nome, ela tem um campus horizontal que é lindo e proporciona várias visitas para a gente. E é isso. Qual que é o nome de vocês? Tarsila. E Pedro. Que curso que vocês fazem? Arquitetura. Também é arquitetura. Gente, eu estou com uma curiosidade enorme para saber. Por que vocês escolheram fazer arquitetura aqui na Mauá? Ah, eu sempre tive gosto por coisas manuais. Eu sempre gostei de exatas. E eu tinha muitas referências de pessoas na Mauá que gostavam da faculdade e eu resolvi fazer aqui. Nossa, muito legal. E você? Ah, eu sempre me interessei na área e aí eu vim visitar. Acho que o campus me ganhou. A estrutura é muito bom aqui. Realmente, o campus na Mauá é muito legal. Obrigada, gente. E aí, gente? Gostaram dos motivos? Bom, se vocês curtiram, deixa aqui nos comentários e explica pra gente se vocês forem arquitetura na Mauá. E não deixa de vir, né? É isso. Obrigada.